Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Que esse dia seja uma bênção para você. Que esse dia você tenha boas notícias. Deus é bom, Deus é teu pai, então espere coisas boas do Senhor. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte do Senhor, como uma revelação de Deus para você. A palavra do Senhor em Abacuque 3, 17 diz assim. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegrar-se no Senhor é uma decisão. Tem dias que parece que amanhece cinza, tem dias que a tristeza é grande, tem dia que a dor é grande no peito, Tem dia que nós falamos assim, Por que, Senhor? O que está acontecendo? O Senhor não me ama? O Senhor não me vê? Como assim, Pai? Como o ímpio pode prevalecer dessa forma? Como isso tudo pode estar acontecendo? E a gente pergunta, Deus, o Senhor me ama? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Mas Deus diz assim que o justo, ele vive pela fé, Não pelo que ele está vendo. Não viva pelo que você está sentindo. Viva pela fé na palavra de Deus. Ele está vendo o que você está passando. Ele te entende, ele sente também a sua dor. Ele tem cuidado de você. Ele vela por ti. Deus vai cuidar de você. Com essa dor no seu viver, em todos os detalhes da sua vida. Deus disse assim nessa mesma passagem de Abacuque, O meu justo viverá pela fé. Ele está chamando você a viver pela fé. A viver pela palavra dele, decidir se alegrar nesse dia. Decidir que a sua alegria não são coisas momentâneas, em situações passageiras, Mas que a sua alegria deve estar no Senhor. Que a tua paz deve estar nele. O meu justo viverá pela fé. Essa é a palavra pra você hoje. Viva pela fé. Eu decido me alegrar nesse dia. Eu decido fazer esse dia um dia melhor. Então, escreva aqui embaixo nos comentários. Pra que isso aconteça. Eu decido me alegrar. Escreva nos comentários. Eu decido me alegrar. Entra em concordância comigo pela fé. Pra que esse dia seja um dia de paz, de alegria na sua vida. Pra que toda essa tristeza vá embora. Escreva aqui embaixo nos comentários. Eu decido me alegrar. Se a alegria é uma decisão, eu acabei de decidir. Que o meu dia vai ser um dia feliz. Que o amanhã vai ser melhor. Mas hoje eu posso fazer um dia melhor. Amanhã vai ser melhor que hoje. Mas hoje eu já decidi me alegrar. E todo mundo vai cooperar para o seu bem. Porque Deus, respondendo a sua pergunta, Ele te ama. Jesus também te ama. E quando você decide se alegrar, você sente esse amor. A tristeza vai embora. Não tem espaço mais para a tristeza, para a escuridão. Onde a alegria chega. Onde Deus chega, a alegria chega com Ele. E a alegria começa a chegar agora na sua vida. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou sobre a minha vida para dizer para você. E se você não me conhece, eu sou a pastora Daniela. Muito prazer. Sejam muito bem-vindos a esse canal e a essa oração. Receba essa palavra. Você também vai receber uma oração. Quero que você se sinta acolhido e amado por mim e por Deus. E se você perguntou, será que o Senhor não está vendo e o Senhor não me ama? Deus te ama. E eu também te amo a partir de agora. Por quê? Porque amar é cuidar. E eu estou cuidando de você agora em oração. Então, a partir de hoje, eu quero adotar você em oração nesse canal. Para isso, eu gostaria de te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. Se é a primeira vez que você está aqui. Aqui embaixo, tem uma palavra em vermelho escrito inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse. Depois, um símbolo com a palavra todas. Pronto. Agora, você já vai fazer parte dessa família de oração no YouTube. A oração do bom dia. Para que o seu dia seja uma benção. Amém? Agora, eu quero orar pela tua vida. Só recebe essa oração. Meu Deus, em nome de Jesus. Nesse momento, eu intercedo. Que essa oração alcance a vida, os caminhos, o dia. Que alcance agora, meu Pai, essa mente, esse coração. Que toda tristeza, angústia vá embora. Que pela fé, o Senhor ilumine. Que o Senhor vá à frente, tirando o laço, o embaraço. Fazendo tudo que tinha para dar errado, dar certo. Começando por dentro dela. Que as emoções, Senhor, se tornem agora todas em alegria do Senhor. Que essa alegria seja transbordante para que ela desfrute desse dia. Que a tua bênção venha sobre ela. Onde ela colocar a mão, que o Senhor abençoe. Aonde ela for, que o Senhor vá com ela na caminhada. Cuide dela nesse dia. Em todo o viver, que o Senhor possa alegrar. O Senhor seja o socorro presente. Que o Senhor esteja em todos os momentos. Que nesse dia, meu Pai, o Senhor possa abrir caminhos. Abrir a mente. Mudar a história. Meu Pai, dê força ao cansado. Dê vigor àquele que desfaleceu por um minuto. Vá, meu Pai, com ele, além do que ele imagina. Traz a existência, os sonhos que ainda não existem. Coloque essa pessoa de novo para projetar, para sonhar. E que o Senhor dê a paz. Que é sede a todo entendimento. Para que ela possa, nesse dia, glorificar o teu nome. Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele está contigo aí. Deus está com você aí. Você não está mais sozinha. Ele te ama. Tudo bem. Ele te entende também. Claro que ele te entende. Mas o Pai nunca deixa uma filha só. Deus jamais te abandonaria. Deus jamais te deixaria só. Então, recebe esse amor. Recebe esse abraço. Assim, ó. Do Senhor. Sinta ele aí. Sinta esse amor. Receba algo que, às vezes, você não tenha recebido. Esse aquecimento de amor na tua alma, dentro de você. Porque Deus te ama. Jesus também te ama. Eu também te amo. Receba aquilo que eu tenho para dar. O meu melhor é Deus. Deus, a minha oração é o melhor que eu tenho para te dar. Que o teu dia seja a própria bênção. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu gostei. É muito importante deixar o seu gostei para o YouTube entender que você gosta dessa oração. E que ele pode enviar para outras pessoas. Que é um conteúdo bom para quem ouve. Mas, mais que isso, eu quero te fazer um pedido. E esse pedido vai mudar a história de muitas pessoas. E vai aquecer o teu coração com esse amor essa manhã. Compartilhe esse vídeo aqui embaixo. Compartilhar é só clicar. Depois, pelo WhatsApp, compartilhe com sete pessoas. Faz o dia dessa pessoa uma bênção, como o seu já é uma bênção a partir de agora. É um ato de amor. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Sinta-se amado. E distribuia esse amor através do WhatsApp. Compartilhe. Deus abençoe a tua vida. Que os teus caminhos hoje sejam de paz, de alegria, abundantemente. Para você desfrutar com alegria, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida.